Olá pessoal, aqui é o Tião, o Homem das Dimensões, o mesmo SJ Show, do canal do YouTube. Veja, mais uma coisinha aqui que eu fiz, eu inventei uma máquina cinematográfica. Pena que eu não posso ligar ela agora para vocês verem a filmagem dela. Mas logo, logo eu estou fazendo um vídeo, filmar o ali, o atrás, o que eu vou botar no vídeo para que vocês vejam, coisa feita com o material reciclado. Tenho, de novo, gravei na frente, tenho o som dela próprio, ela funciona com energia e a bateria. Já tem a máquina, mas eu não posso ligar ela agora. Tenho o sistema de girar ela, que é giratória, que eu vejo. Então, a frente, tipo mesmo as câmeras cinematográficas. Então, veja, esta é mais uma invenção de SJ Show, que vai para o canal do YouTube. Veja o lado que é, o ladozinho, o apoio de girar. O sistema dela ao lado. Ela, se for o caso, ela baixa mais o sistema dela aqui. Ela pode baixar. Salve. E tem mais uma coisa que eu falei, ela tem o sistema de clarear. Aqui, se for a noite, se for filmar a noite, eu tinha aquela clareia com distância de 100 metros. Ela clareia uma distância de 100 metros com uma lança, com o zoom. Quer dizer, que traz a proximidade da imagem para a peça dela, para a peça dela filmar, para paralisar direitinho. Esta é mais uma invenção de SJ Show, que vai para o canal do YouTube. Não esqueça. O nome do meu canal é SJ Show, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe aquele like. Estou precisando de muitos likes, muitas visualizações e a gente se inscreve. Vem pessoal. Vejam, aprove e comprove. E goste também. Quer ver e não gostar é outra coisa. Quer ver e gostar, tudo bem bom. Isto é material que ia para o lixo. Então, eu aproveitei, fiz esta câmera cinematográfica, para fazer cinema, fazer o meu vídeo, que é tudo que eu tenho, eu mostrei para o canal pequenininho. Mas esta daqui é melhor que eu sei a placa. Veja, tudo de bom para vocês. E não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele like, que tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.